RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar de duas estruturas importantes no sistema reprodutor masculino, que são os testículos, que são uma contribuição para a produção de esperma e também testosterona, que é o principal hormônio masculino. Mas, por ora, nós vamos falar apenas da produção de esperma. Então, vamos olhar dentro dos testículos e ver o que encontramos. Por dentro, isso parece bastante complicado. Nós temos esse conjunto de tubos aqui, e eles são chamados de túbulos seminíferos. E os espermatozoides são feitos dentro desses túbulos. E a testosterona é feita por células chamadas de células de Leydin, que, na verdade, ficam do lado de fora desses tubos. Mas, de qualquer forma, os espermatozoides são feitos nos túbulos seminíferos. E o que acontece é que ele viaja para fora dos túbulos e vai para o epididimo para amadurecer. E aí, eles se preparam para sair via ejaculação. Isso para encontrar um óvulo para fertilizar-se. Então, para entender o processo de produção de esperma e como isso acontece, nós precisamos olhar no interior dos túbulos. E essa aqui é uma seção transversal do túbulo, que eu vou aumentar para nós vermos melhor. E essa camada azul aqui do lado de fora é uma camada que ajuda a impulsionar o esperma através dos túbulos até o epididimo. E faz isso através de uma contração muscular coordenada e se move como uma onda pelos túbulos. Então, é um músculo liso e eu posso colocar aqui um músculo liso como camada. E o padrão de movimento coordenado é chamado de peristaltismo. É como se você pensasse em uma pasta de dente. O peristaltismo é parecido com isso. Por exemplo, quando você tem a sua pasta de dente e você pressiona ela e o creme dental sai. Mas, depois de deixar os túbulos, o esperma é drenado para essa área aqui, que nós chamamos de taxa testes. E, após isso, o esperma é drenado para o epididimo, para amadurecer e ficar armazenado algum tempo. Então, é mais ou menos isso que é peristaltismo e o movimento do esperma através dos tubos. Mas, voltando para a nossa seção transversal, essas células em azul aqui são chamadas de células de Sertoli. E elas são responsáveis pela proteção e também pela nutrição das células germinativas. Então, esse é mais ou menos um esquema para você entender como funciona a produção de esperma. Então, a ideia aqui é que os espermas se desenvolvam entre duas células de Sertoli. E eles se desenvolvem entre duas células de Sertoli até chegar ao lúmen aqui. E o lúmen nada mais é do que um buraco oco no centro do tubo. Pense em uma mangueira de jardim, onde a água passa por aquele buraquinho. E aquele buraquinho é o lúmen. Então, vamos ampliar este túbulo aqui. E, claro, eu poderia escolher qualquer um porque tanto faz, todos acontecem o mesmo processo. E nós temos a célula de Sertoli aqui do lado esquerdo e também uma célula de Sertoli do lado direito que eu vou chamar só de S. E essa parte aqui no topo é a camada de músculo liso que faz o peristaltismo. E essa célula roxa aqui, o que é? Ela é chamada de espermatiogônio. E você tem ela sempre entre duas células de Sertoli. E essas células são uma espécie de precursor da forma madura do esperma. Elas são as verdadeiras células germinativas de onde todos os nossos espermatozoides vêm. Então, eles passam por diferentes estágios de desenvolvimento em um processo que é chamado de diferenciação. E aí, eles formam o que conhecemos como esperma. E aí, vem uma dúvida. Se esses espermatiogônios estão se diferenciando até chegar e virar um esperma maduro, o que acontece quando todos eles fazem isso? A resposta é simples. Nós vamos ficar sem espermatiogônios. Por sorte, este problema é resolvido quando o espermatiogônio se divide por meio de uma mitose e se transforma em dois espermatiogônios. E aí, um vai se diferenciar na próxima célula espermática precursora e o outro vai continuar sendo um espermatiogônio. E aí, uma vai diferenciar e a outra vai dar origem a mais duas células. E assim sucessivamente. Então, vamos começar aqui. O nosso espermatiogônio vai sofrer mitose e o que acontece é que uma das células filhas vai se diferenciar em espermatócito primário. Então, aqui acontece a mitose mais diferenciação. E lembre-se, o outro vai voltar para ser uma célula germinativa. Então, o espermatócito primário tem que atravessar esta ligação entre duas células de Sertoli, que é chamada de junção apertada. E essa junção apertada, ela cria dois compartimentos. Um aqui em cima, chamado de compartimento basal. Basal porque vem da base. ou região basal das células de Sertoli. E um compartimento aqui embaixo, que chamamos de compartimento lumenal. E esse lumenal é porque inclui aquele lúmen que nós tínhamos visto. Então, como os espermas estão separados pela junção apertada, esses dois compartimentos aqui têm ambientes químicos diferentes. Ou seja, eles têm diferentes moléculas de sinalização e proteínas flutuando neles. E isso ajuda a célula a trazer diferentes estágios de desenvolvimento para os nossos espermatozoides. E aqui acontece uma coisa bem importante. Ao perceber que o espermatócito primário está se aproximando, a junção apertada abre e deixa ele passar. E aí, eles passam e, com isso, o citoplasma é aumentado. Porque o que está acontecendo é que ele está se preparando para dividir e se transformar em dois espermatócitos secundários. E o que acontece depois é que a junção apertada se reconstrói rapidamente. E ela faz isso para não ter vazamento de um compartimento para o outro. Ou seja, para que seus ambientes fiquem bem diferentes um do outro. E voltando ao nosso espermatócito primário, que passou pela junção apertada, é importante notar que ele não mudou muito. Ele só teve uma pequena ampliação ganhando mais citoplasma. E o que acontece agora é que o espermatócito primário se divide e se transforma em dois espermatócitos secundários. E tem uma grande diferença da divisão que aconteceu aqui, onde o espermatozogônio se transforma em um espermatócito primário, ou seja, ele se divide. E a divisão que acontece aqui, onde o espermatócito primário se transforma em dois espermatócitos secundários, ou seja, se divide em dois espermatócitos secundários. Isso porque esta divisão foi feita por mitose e essa outra foi feita por meiose. Então, só lembrando que, na mitose, você se divide e se transforma em duas células filhas idênticas. Ou seja, elas são geneticamente idênticas à célula original. Mas, na meiose, você dá às suas filhas metade dos seus cromossomos. Então, cada espermatócito primário tem um total de 23 pares de cromossomos. Então, par 1, par 2, par 3, par 4 e etc. E cada cromossomo é um par de cromatides irmãs. E todos esses cromossomos sofreram uma mistura, ou seja, só uma mistura de rosa e azul. Deixa eu colocar rapidinho aqui a mistura de rosa e azul. Então, agora sim, eles sofreram uma mistura de rosa e azul, ou seja, uma mistura de cromossomos homólogos do pai e da mãe. Então, apenas um lembrete, os espermatócitos primários foram criados por meio de uma mitose dos espermatiogônios. Mas, em um certo ponto, os espermatócitos primários decidem sofrer meiose. Então, a prófase começa nesses espermatócitos primários, ou seja, o cruzamento acontece nesses espermatócitos primários. Então, todas as outras fases acontecem para transformar os nossos espermatócitos primários em dois espermatócitos secundários. Então, quando os espermatócitos primários se transformam em espermatócitos secundários, eles dão às suas células filhas metade dos seus cromossomos. Então, agora, cada espermatócito secundário tem 23 cromossomos com cromatides irmãs. Então, o que acontece agora? Nós temos os nossos dois espermatócitos secundários, cada um com 23 cromossomos, que são cromatides irmãs, e agora eles precisam se dividir. Então, eles se dividem em espermatides que estão começando a se parecer com esperma. Então, espermatides aqui. E aí, duas espermatides são criadas pelos espermatócitos secundários. Na verdade, haveriam quatro aqui, mas eu só desenhei duas. E observe que essas espermatides, elas estão um pouco mais incorporadas nas células de Sertoli, e elas obtêm muitos nutrientes dessa maneira. E o interessante é que quando elas se transformam de espermatócitos secundários para as espermatides, a segunda fase da meiose acontece, o que é chamado de meiose II. Então, a meiose II aconteceu quando nós fomos do espermatócitos primário para os espermatócitos secundários. E na segunda fase da meiose, nós dividimos ainda mais o número de cópias do cromossomo. Então, em vez de 23 cromossomos, cada um com um par de cromatides irmãs, essas espermatides que foram criadas agora têm 23 cópias únicas de cada cromossomo. E nós precisamos que o esperma tenha apenas uma cópia de cada cromossomo, porque depois que o espermatozoide fertiliza o óvulo de uma fêmea, os óvulos acabam apenas com uma cópia de cada cromossomo. E quando os seus núcleos se fundem a ele, criam um conjunto de 23 pares de cromossomos, ou seja, um conjunto de esperma do pai e um conjunto de óvulo da mãe. E é isso que queremos, né? Então, agora, acontece um último passo entre essas células de Sertulli, ou seja, as espermatides se transformam em espermatozoides. Espermatozoides criados em um processo chamado de espermiogênese. E aí, cada espermatozoide tem uma única cópia de cromossomo. Então, lembre-se que o espermatócito primário acaba dando origem a quatro espermatozoides, porque, lembre-se, aqui eu desenhei dois, mas na verdade são quatro, e isso teria que nos dar mais dois espermatozoides. E, claro, o esperma recém criado não está pronto ainda, ou seja, o espermatozoide ainda está imaturo para viajar para o epididimo. E, com isso, se transformar em um esperma capaz de realizar a fertilização. Isso porque é no epididimo que eles ganham mais mitocôndrias e mais flagelos. E aí, eles estão prontos para iniciar a sua jornada na esperança de fertilizar um óvulo. É isso aí, pessoal! Até a próxima aula!